Música É soinha, só não aquece coria Delícia, hora, selai, raja É raja, só não aquece coria Delícia, hora, selai, raja Delícia, hora, selai, raja Delícia, hora, selai, raja Que toho se, paheli toho, har, me haria Botei, ajo, na, tu, gulai Essa aí, né, sona, aquece coria Delícia, hora, selai, raja Aja, ajo, na, tu, gulai Bindia, mangal, sutra, chara, bale Onggana, me, ha, soo, raha Sia, yonggana, me, ha, soo, raha Yad, bando Sada, yonggana, ye, kwa, gahana, kharida, la, na, tu, hara, ba, tete, luna, raha Sia, taha, na, ba, tete, luna, raha Delícia, hora, selai, ha, 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 ha Delícia, hora, selai, ha, ha, ha Khi, ek, adina, duty, choda, kya, sonara Kya, dho, kala, pa, jai, ha, ha Sia, sona, wa, kya, si, coria Delícia, hora, selai, ha, ha Delícia, hora, selai, ha, ha Kya, hai, sona, qura, salam Maluan, qura, salam Qura, salam Qura, salam Qura, salam Qura, salam Naukadi Jaino-me-Li-Hasuna Sabasê-Supra-Vesca Raja-sabase-supra-veste Dili-sahara-se-la-i-hah Dili-sahara-se-la-i-hah Tau-ghar-ne-a-dekha-te-ra-ya-ra-jul-ne-a-song-ghe-te-ta-kha-te-a-i-hah E-s-o-i-n-ya-sona-wa-khe-se-i-kha-de-i-n-ya Dili-sahara-se-la-i-hah A-hall-mark-dekha-ke-le-hah